O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão O céu que toca o chão, e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer, o que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem, e os olhos vêm, e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender, a voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem, e os olhos vêm, e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado, o seu no corpo inteiro Eu dou o meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro a escuridão O céu que toca o chão, e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer, o que na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem, e os olhos vêm, e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção Sem direção E os braços sentem, e os olhos vêm, e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção 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 Sem direção